Oi meninas, eu sou a Ju Rigashi do canal Rigashi Mi, essa aqui é a minha prima. Oi meninas, eu sou a Ju Rigashi e hoje eu vou participar do vídeo da minha prima. E a gente trouxe hoje aqui pra vocês o desafio da maquiagem surpresa, que é o seguinte, vai ter duas canecas, uma com a parte do nosso rosto e outra com a maquiagem. Por exemplo, a gente vai pegar do maquiagem um batom e do rosto a sobrancelha. A gente vai passar batom na sobrancelha. É muito legal pra vocês e um pouco triste pra gente, né? Agora a gente vai tirar as nossas maquiagens pra começar. Agora a gente já aprendeu os cabelos, estamos prontas, tiramos a maquiagem. E a gente vai começar as pálpebras. Pega você uma. Batom. Legal. Sombra. Ah. Beleza. Vamos começar isso. Eu acho que comecei bem, comecei muito bem. Agora a gente vai sortear o nosso segundo, nossa segunda parte. Que no caso é olheiras. Deixa eu ver, o meu caiu. Peloido. Rímel. Beleza, né? O meu tem que ser rosto, né? Deixa eu ver. Caramba. Batom. Pelo menos é mais rousado, né? Não é preto igual o meu, assim. Ai, meu Deus. Vou passar aqui, sempre vou fazer um pouquinho. Já bem bonita. Pronta pra sair já. Vamos sortear o nosso segundo. Nossa, a Gi tá bem... Nossa, parece que eu já vi um pouco. Vamos sortear o nosso terceiro. Que é... Boca. Boca. Hum, já lembro que vai ser uma entrega. Quer ver que vai ser delineador, gente? Eu vi, eu lembro. Ó, dito e feito. Delineador. Eu vou pegar um papelzinho. Passar delineador na boca. O meu vou passar... Deixa eu ver aqui. Gente, isso não vai ser legal. Aqui. Lápis. Na boca. Lápis colorido. Gente, pode passar delineador na boca? E lápis? Ah, lápis pra lamentar, né? Ai, que lindo. Hemogótica aqui. Você também passou? Que lápis meu. Lindas, maravilhosas. Vamos sortear o segundo agora. Sombrancelha. Hum, que será que eu tenho que fazer? Passar sombra na sombrancelha, né? Deixa eu ver. Não, eu peguei seu. Sobrou dois, meu. Vamos ver o que eu vou. Deixa eu ver se eu vou pegar isso aqui. Sombra, aê! Deixa eu ver. Eu vou ter que passar blush. Tá bom. Agora só sobrou dois. Vamos ver. Vamos colocar bochechas. Ixi. Tomara que saia alguma coisa boa. Não lembro mais que eu coloquei. Sim, tomara que seja muito boa. Não, isso aqui é não. Rímel. Bronzeador. Bom. Sorte. Pelo menos de uma coisa, né? Eu não tenho sorte aqui. Mentira. Não passa isso. Tá me voado. Passa de uma vez, já. Não, não tem como passar com o negacinho. Senão o estrague dói. Essa foi a nossa maquiagem surpresa. Que legal. Chegou a mensagem. Mas agora vamos ver só como vai ser pra tirar isso. Então a gente vai terminar o vídeo assim. Lindas e maravilhosas. E é o que a gente falou. Se inscrevam e dêem um joinha no nosso canal. Tchau, tchau.